A Aguinha está boa Não está muito gelada não, está tranquila Show de bola a água, não está ruim não A temperatura hoje também estava 30 graus Praia de Copacabana, Rio de Janeiro Forte de Copacabana Patroa Olha o pão de açúcar lá Olha o pão de açúcar Vou dar um zoom aqui Pão de açúcar, rapaziada Olha lá Isso aí é o marzão Galerinha, a água está boa, a água não está ruim não Por incrível que pareça Está show de bola Muito bom Olha o Isaac 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 É isso aí, tardezinha, domingo 5 horas da tarde Temperatura de 30 graus hoje Criançada brincando lá Olha o que é isso aí Olha o que é isso aí Olha o que é isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.